Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. É seguro realmente fazer aplicações nesse banco digital? É seguro utilizar cartões de crédito do Banco Inter? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, muitas pessoas do canal perguntam para mim, os inscritos principalmente, Leandro, eu tenho um pouco de medo de fazer investimentos no Banco Inter. Leandro, eu tenho um pouco de medo de fazer pagamentos na conta do Banco Inter. Você explica para mim? Então, eu vou tirar algumas dúvidas para vocês sobre esse banco digital, o Banco Inter. Primeiramente, vocês escolhem uma instituição financeira para ser aquele seu banco que você confia. Então, a gente pega os bancos tradicionais, que são vários, que a gente confia porque existe uma agência física, é muito falado do banco, foi o primeiro banco a vir para o Brasil. Então, quando a gente fala de bancos tradicionais, logo, logicamente, que na nossa mente já aparece Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Itaú, esses bancos fortes que são do Brasil. É nacionais, mas esses nomes são fortes em nossas mentes. E quando começa agora essa geração de bancos digitais, na nossa mente, banco digital, banco inter, banco original. Então, são bancos realmente digitais, porém, tem a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que até R$ 250 mil você investir na instituição, seu dinheiro está garantido. Então, nesse caso, o Banco Inter é seguro, porque ele tem por trás uma proteção. O Banco Inter trabalha com cartões de crédito, Gold, Platinum e Black, linha Mastercard. Trabalha com limites no cartão de crédito. Trabalha com investimentos. Trabalha com previdência, com seguros, com investimentos, Tesouro Direto, CDB, LCI, outros fundos de mercado. Então, tem recarga de celular, você pode fazer pagamentos pela conta do Inter, de água, de luz, boletos e por aí vai. Você pode fazer pagamento de contas através do aplicativo do Banco Inter. Você pode também fazer transferências ilimitadas para qualquer banco sem tarifa. Cada cliente tem uma quantidade para transferência, cada cliente tem uma quantidade de pagamentos, mas caso atinja o limite que você utiliza e quer solicitar mais, pede no site para aumentar. Essa quantidade aí para você. O valor também você escolhe, vem um valor mínimo de R$ 15 mil, R$ 5 mil. Você quer R$ 50, você quer R$ 40, pede para eles. Se você ativar dinheiro na conta que eles acham interessante liberar, será liberado. O Banco Inter trabalha com um sistema de crédito, de proteção, então ele tem tudo que um grande banco faz, o Banco Inter pequeno também faz. Por que ele é pequeno? Porque bancos grandes é considerado os bancos que têm um volume gigantesco de transação, bem como agências. O Banco Inter não tem agência espalhada pelo Brasil, mas é um banco digital e onde está localizado, em todo o território. Para fazer saques com o cartão do Banco Inter, você precisa de um caixa eletrônico. E aí no caso, 24 horas é o parceiro. E também os da Rede Plus. Bem, o Banco Inter trabalha com cartões de crédito e débito. E aí passa uma segurança maior para a gente. E também, por ele estar chegando aí na casa, que ele quer chegar na verdade na casa de um milhão de novos clientes até final do ano, né? Então eu acredito que é um banco com um volume gigantesco. Inclusive eles abriram os valores da Bolsa. Então é um banco, sim, de garantia. É um banco seguro, tá? Porém, eu sempre falo com os inscritos que só vale abrir conta num banco digital se na sua cidade tem caixas eletrônicos para que você use essa ferramenta. Muitas pessoas falam, eu vou transferir meu salário para o Banco Inter. Ok. Porém, lembre-se que quando você leva o salário para a conta do Banco Inter, que é a portabilidade, o seu pagamento vai cair aqui. E para você fazer saque, você precisa de um caixa 24 horas ou rede plus, né? Se na sua cidade não tem, você não vai conseguir fazer saque. Aí você vai ficar com dificuldade para sacar dinheiro. É um outro problema. Então eu sempre falo, mantenha sempre um banco tradicional bom como principal e um banco digital secundário. E aí você usa o banco, no caso do Inter, para fazer transferência, que não paga nada, pagar uma conta de água, de luz, telefone, que não paga nada, boletos, gerar boleto para pôr na conta do Banco Inter, e por aí vai, né? Você pode ter depósito por cheque, por imagem, por boleto e por transferência de outros bancos para a conta do Banco Inter, tá? E transferir da conta do Banco Inter para qualquer banco, para qualquer conta poupança, conta de investimentos, conta corrente, tá? Pode receber dinheiro de valores internacionais na conta do Banco Inter agora. Você percebe que o Banco Inter é um banco seguro. Ele tem tudo que um grande banco tem, né? Então, caso você tenha interesse, estava com medo, aí eu acredito que eu consegui tirar as suas dúvidas nesse caso aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, referente. Banco Inter é seguro? Vale a pena? Gente, vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para o meu amigo já Elison Moraes, de Porto Seguro, na Bahia. Um grande abraço aos baianos aí, inclusive de Porto Seguro. Já estive aí, uma bela de uma cidade, hein? Bebe Martins, com Y, um grande abraço para você também. Alana Cristina, um grande abraço, minha amiga. Delvair Eustáquio da Silva, um grande abraço, meu amigo. Eu, Delvair Eustáquio da Silva, um grande abraço, amigão. Arlindo da Silva, um grande abraço, meu amigo também. Um abraço aí para Jaguaretama, Jaguaretama. Um grande abraço para essa cidade maravilhosa também, né? Jaguaretama, que maravilha. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre o Banco Inter. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!